Eu tenho certeza que você já cometeu esse erro. Aposta que você já culpou o seu fígado e o seu estômago como causadores das suas crises de enxaqueca. Assista esse vídeo que eu vou te explicar se eles são realmente culpados ou não. Muita gente vai relutar em aceitar o que eu vou dizer agora, mas nem o fígado e nem o estômago são vilões nessa história. Acontece que a gente costuma acreditar que o fígado e o estômago estão relacionados à enxaqueca, principalmente por conta da sensação de enjoo e vômito que acontecem como um dos sintomas da enxaqueca. Mas lembra que a enxaqueca acontece por um desequilíbrio neuroquímico que acontece lá no nosso cérebro. E é esse desequilíbrio neuroquímico que vai mandar alguns sinais e que vai ter alguns efeitos no nosso corpo, principalmente nessa parte do estômago, que vai fazer com que esse estômago fique paralisado. E essa paralisação contribui para o surgimento dos enxôos e do vômito. Então a culpa, na verdade, está lá no nosso cérebro e não no fígado e nem no estômago. Eles não são vilões nessa história. Obrigado. 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 Obrigado.